A Universidade Federal do Rio Grande do Sul voltou atrás e decidiu manter as duas formas de ingresso para cotistas no vestibular do ano que vem. O Conselho da URGS cogitava exigir que os candidatos se inscrevessem de maneira separada, ou pela ampla concorrência ou pelas cotas. Em protesto, os estudantes ocupam a reitoria da Universidade desde a semana passada. Hoje eles fizeram um acordo, permitiram o acesso dos integrantes do Conselho para a leitura do parecer. Mas a votação das mudanças foi adiada para sexta-feira. Os estudantes avisaram o grupo mobilizado que a votação ficou impedida por uma liminar da justiça. A decisão exige que a URGS cumpra o prazo de cinco dias para análise da emenda que fez a correção no item polêmico, criticado pelos estudantes. Professores do Conselho apresentaram a proposta de liberação da entrada para reunião no prédio, mas com o compromisso de não votar a emenda hoje. O movimento Balanta, que ocupa a reitoria há cinco dias, aceitou e segue tentando sensibilizar os conselheiros para maior participação no debate. Isso que a gente está tentando colocar em diálogo e em xeque com a Universidade. A gente tem que fazer parte dessa discussão e não aceitar algo que venha de cima para baixo, que diz respeito a nós. Os itens de consenso na pauta, como a entrada dos cotistas em ambos os semestres e o fim do remanejamento em caso de desistência de outros candidatos, estão mantidos na emenda. A previsão de nova reunião é para sexta-feira. Obrigada. Obrigada. Obrigada.